Os eletrônicos do lado de lá é que abriram esse canal de comunicação e começaram... Isso tem mais de quantos? Tem dezenas de anos que essa história está rolando. E aí eles começaram, lento e gradualmente, a ensinar os daqui a construir melhores aparelhos, etc., para se comunicar. Então, porque futuramente a ideia é que você tenha a sua televisãozinha e sintonize num canal da outra dimensão. Como ele está falando. Não um canal desta dimensão. Um canal dos mortos. Já imaginaram que beleza? Canal dos mortos. Já tem até nome para o canal. Isso é pura eletrônica. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Perceberam? Então, você tem vários tipos de tratamento. Você tem um tratamento light, certo? Manda alguém... Filhinho, isso aqui não existe, deixa esse rolodec aqui de lado. Mata. Menos leve. Manda meia dúzia de sete físicos quânticos para mostrar para eles como é que a coisa é. Não aceita? Bom, então, põe uma TV no ar. Deixa eles verem. Quer ver para crer? Beleza. Não tem problema. Vai ter. Claro que vão tentar suprimir isso, matar todo mundo, etc., certo? Mas, depois que botar na internet o diagrama lá da TV, que cada um pegar o diagrama e fizer na sua casa, duplicar o circuito, é com a energia livre. Não vai ter como parar mais isso. O que precisa para acreditar? Intelectualmente, não precisaria nada. Basta a dupla fenda para acreditar que tudo é consciência no universo. O Amit Goswami já escreveu dez livros só sobre isso. Mas está difícil? Bom, aí ela tem a ressonância. Transfere a informação inteirinha para a cabeça do sujeito. Se isso não servir, bom, então liga a TV. Liga a TV. Aí você vai assistir lá seus pais, filhos, avô, tataravô, etc. Eventos históricos. Vai ser uma beleza. Por que é possível isso? Porque está tudo gravado, ó. Lembra? Tudo é energia igual a informação. Energia não desaparece, portanto a informação não desaparece. Na ressonância, usa-se esse mesmo arquivo. Usa o mesmo arquivo. Quando vocês vêm e pedem as coisas, é desse arquivo que é tirado todo o que vocês pedem. Qualquer coisa. Passado, presente, futuro. Você leva um CD para casa. Mas não tem problema nenhum em pôr isso aí numa TV. E você sintonizar lá no canal e assistir. Já existe isso. Se vocês comprarem os livros de transcomunicação, vocês verão as fotos na TV do povo do outro lado. Casas, campos, do povo do outro lado. Cidades do outro lado. E ganham CD também com a gravação das vozes dessas pessoas. Do outro lado. E lembra que eu já contei aqui que uma dessas pessoas que faz essa pesquisa, pegou uma fita cassete, duas fitas, e levou numa universidade e pediu para dar um laudo técnico de que era a mesma pessoa...